Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre literatura de cordel. Vamos entender os elementos composicionais que constituem a literatura de cordel enquanto um gênero textual. Então, vamos lá começar. Eu parabenizo vocês por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Estou aqui fazendo a docência compartilhada comigo a nossa companheira Jéssica, que está aqui fazendo a transcrição da minha fala para a linguagem de sinais. Agradeço muito a participação de vocês e vamos começar aqui a ver quais são os nossos objetivos, que consistem em ler e compreender um poema de cordel, identificar o tema e a finalidade do poema e estabelecer a relação lógico-discursiva presente no texto, marcadas por conjunções. portugueses. Então, para ponto de partida, vamos lá. A literatura de cordel é uma manifestação literária muito comum no interior do nordeste brasileiro. O nome cordel faz referência às cordas onde os folhetos ficavam expostos. Seu formato foi inspirado nos cordéis lusitanos, trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Então, só para a gente se lembrar e fazer uma retomada breve histórica, Lusitânia é o nome da capital de Portugal. Então, na época do descobrimento do Brasil, a gente teve ali vários autores, vários intelectuais que se debruçaram a escrever um pouquinho da história de Portugal, das aventuras marítimas dos portugueses até o descobrimento do Brasil. Então, a gente está vendo aqui por curiosidade que a literatura de cordel teve a sua origem, foi inspirada pelos colonizadores portugueses por meio dos cordéis lusitanos. E, como a gente viu, é uma manifestação literária muito utilizada no nosso nordeste. Mas a gente sabe que em outras localidades, outras regiões do nosso país, também se produz muito a literatura de cordel. Vejam que tratam-se de folhetos, a gente tem aqui uma imagem que ilustra bem isso. Esses folhetos, eles são pendurados em barbantes, então cordel pode ser associado com corda, por isso literatura de cordel. Geralmente, o poeta, a pessoa que elabora a literatura de cordel, vai tratar de algum aspecto da cultura por meio de poesia. E, como todo texto poético, a gente sabe que vai ter ali uma preocupação com as rimas, com a divisão da poesia em estrofes. Lembrando que cada linha num poema a gente chama de versos. Um poema de quatro versos, uma estrofe contendo quatro versos, a gente chama de quarteto, três versos a gente chama de terceto. Então, algumas das características das poesias a gente pode verificar aí nesse tipo de literatura, certo? Continuando, então, as nossas reflexões, eu convido vocês a fazer a leitura de um texto aqui da literatura de cordel, cujo título, como vocês podem ver, é Cordel do Consumidor, da autora Odila Schwingel Lang. Então, ela diz assim, com licença, amigos e amigos, venho desempenhar o meu papel como poeta popular. Eu vou fazer um cordel ao código do consumidor, procurarei ser fiel. E, de posse já dessa leitura que nós fizemos a respeito dessa literatura de cordel, eu vou, para não dar spoiler, ir direto para a nossa primeira atividade, a atividade de aquecimento, cujo enunciado solicita o seguinte. Então, observe que nós temos aqui o fragmento do cordel que acabamos de ler e a pergunta é, de que trata esse poema de cordel? Explique. Então, está fácil, não está difícil, né? É mais um momento aí para vocês iniciarem um treinamento, né? Com a língua escrita, né? Vamos aí ter essa oportunidade de vocês escreverem duas, três frases, justificando aí e explicando, né? Por que que vocês atribuem essa resposta a essa primeira questão, tá? Então, mãos a obras, vamos lá! Música 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 Retomando, então, pessoal, vamos ver a nossa sugestão de resposta para vocês. Então, de que trata o poema de cordel e justifique, né? Então, a gente tem aqui que a nossa sugestão trata-se de um cordel, obviamente, em homenagem ao Código de Defesa do Consumidor. Se vocês responderam aí qualquer resposta que a ideia venha ao encontro da nossa sugestão, com certeza vocês acertaram, né? Ficou nítido, ficou perceptível aí qual é o assunto tratado e qual a intencionalidade de quem elaborou essa literatura de cordel. Então, percebam também a questão das rimas, como eu falei para vocês, né? Então, vejam que vocês têm ali papel fazendo uma rima com fiel, né? Então, a gente tem ali alguns elementos sonoros semelhantes no meio, né? Ou, às vezes, no final desse texto poético. Isso também é muito comum, né? Acontecer, né? As pessoas que elaboram os cordéis aí, os poetas, se preocuparem com essas palavras que vão produzir sonoridade, ritmo, melodia e musicalidade nesse tipo de literatura. Então, continuação da leitura. Então, continuamos assim. Vejam aqui a palavra discrepância, importância, ignorância. Mesmos elementos fônicos no final, portanto, produzem aí um ritmo sonoro, né? Que a gente chama de rima, né? Por conta de terem aí os mesmos elementos fonéticos no final da palavra, né? Por isso, falo em bom tom sobre este assunto importante. Não se deixes enganar, nem sequer por um instante. Exige, sim, teus direitos de cidadão atuante. Então, vejam que nós temos as rimas alternadas, né? Ora você tem um estilo de rima, ora você tem outro, né? Então, aqui a gente tem as palavras importante, instante, atuante, que tem os mesmos elementos fônicos, sonoros no final e produzem aí uma rima bem bacana nessa literatura de cordela. E vamos para a nossa segunda atividade, né? Então, a gente tem aqui uma retomada, um fragmento do texto que acabamos de ler, né? Que diz assim, o consumidor, companheiros, é revestido de importância. Não pode ser enganado, nem tratado com discrepância. Ninguém pode descumprir a lei, nem por erro ou ignorância. E aí, qual a finalidade de produção desse poema de cordel? Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho aí. E mais um momento para vocês treinarem a escrita, elaborando duas, três frases para dar conta de responder a nossa segunda questão. E aí 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 que talvez a finalidade seja posicionar-se em relação ao direito do consumidor por meio de uma manifestação artística. Então, quem sabe, assim, de uma forma mais artística, mais musicalizada, por meio de um texto poético, o eu lírico do poema, a intencionalidade do poeta que elaborou, seja atingida, que é fazer as pessoas refletirem um pouquinho sobre o assunto que ele propõe, sobre essa questão do direito do consumidor, que é um tema bem importante, bem relevante para educar a sociedade como um todo com relação ao fato de que, muitas vezes, as pessoas se sentem lubridiadas, enganadas com relação à compra de um determinado produto ou à contratação de um determinado serviço, e, às vezes, acabam não se importando com isso, com o fato de tomar prejuízos, ainda que percebam que a parte contratante ou a pessoa que vendeu, a loja que vendeu, enfim, tenha agido de má fé. Então, qual que é a ideia aqui? É disseminar essa ideia de que existe aí o Código de Defesa do Consumidor e que as pessoas precisam aprender a reivindicar os seus direitos enquanto consumidores. Claro, cumprir com as suas obrigações, pagando as dívidas certinho, mas também reivindicar os seus direitos, porque existe aí o Código de Defesa. Então, é uma literatura de cordel que tem não somente a intencionalidade de produzir um texto poético que promove aí um certo prazer, um certo entretenimento no leitor, mas também tem uma finalidade pedagógica, de ensinar na reivindicação dos direitos aí. Muito bem. Então, vamos ler aqui comigo mais uma definição. O cordel é um gênero literário feito em versos, com métrica e rima. Ele é caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Também chamada de literatura popular em verso, essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidas em feiras. Então, geralmente, quando vocês têm acesso a esse tipo de literatura, a gente consegue visualizar isso não somente em eventos que são promovidos com a finalidade de disseminar os valores e as produções culturais de determinadas regiões do Brasil. São momentos que, às vezes, você se vê ali numa situação onde tem várias pessoas, numa feirinha, e as pessoas vendem determinados alimentos típicos de determinadas regiões, determinados artesanatos, enfim. E, juntamente com isso, a gente encontra ali pendurado nos barbantes a literatura de cordel para que as pessoas possam comprar, ajudando também na renda do poeta e se deliciar com essas poesias que são feitas abordando determinados aspectos da cultura, algumas com a finalidade apenas de entretenimento, outras com a finalidade de promover uma reflexão mesmo sobre um comportamento social, e outras com a finalidade bem pedagógica marcada, como é o caso dessa que acabamos de ler. Então, vamos recordar os efeitos de sentido agora que as conjunções coordenativas podem expressar. Então, a gente selecionou essa parte do conteúdo da língua portuguesa por conta de que essa poesia que trouxemos hoje, que constitui a literatura de cordel, nos permite fazer um trabalho mais aprofundado sobre essa questão das conjunções coordenativas. Então, vamos fazer aqui uma retomada, um flashback rapidinho. Então, vejam, as conjunções podem expressar oposição ou contradição. Então, quando você diz lá alguma coisa e utiliza o mas, M-A-S, você dá a ideia de contradição, de oposição de ideias. E o mas, ele pode ser utilizado, quando você vai utilizar num texto ou numa poesia, não somente ele é uma conjunção que dá a ideia de oposição de ideias, mas ele tem sinônimos, né? Então, os sinônimos também poderão ser utilizados como mas, porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto, que são as nossas conjunções coordenadas adversativas. Então, só para a gente retomar brevemente essa ideia de oposição. Adição, não só, mas também, aí o mais com i, então, são aquelas conjunções que somam ideias. O E é uma das conjunções mais utilizadas para somar ideias. Ele não só estudou, mas também fez os exercícios. Esse mas também, ideia de adição. Ele estudou e fez os exercícios. O E está aí, uma conjunção que soma orações, que soma ações dentro de uma frase. Certo? Portanto, é chamada de adição aditiva, uma oração coordenada aditiva. Então, a gente tem outras conjunções que expressam alternância, né? Ou estuda, ou trabalha, ou faz os dois, né? Então, esse ou é uma das conjunções que indicam alternativas conclusivas, né? O pois, o porquê, né? Então, a gente tem várias conjunções ali que dão ideia de conclusão de ideias, né? E explicação, as conjunções explicativas, o porquê é uma das mais utilizadas, né? Que serve para explicar o pois também. O pois, ele pode atuar em alguns momentos como uma conjunção conclusiva, em outros como uma conjunção explicativa, certo? Vamos ver nos exercícios como que isso funciona melhor para visualizar melhor essa ideia do uso das conjunções. Observem aqui o fragmento, né? No início, nós temos ali a presença dos colchetes, e dentro dos colchetes, as reticências. Isso significa que uma parte da poesia foi omitida, não está aqui. E a gente começa assim, não pode ser enganado, nem tratado com discrepância. Ninguém pode descumprir a lei, nem por erro ou ignorância. Então, vejam, a gente tem esse fragmento e a partir dele, vocês vão responder as questões A e B da atividade 3. Na letra A, nesses versos, qual conjunção coordenativa conecta as orações que os compõem? E, na letra B, que sentido o uso dessa conjunção expressa? Então, vamos tentar nos lembrar aí quais são as conjunções. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem as questões A e B da atividade 3. Vamos lá, mãos à obra! Música 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 Retornando então, pessoal, como que ficou aí? Vocês se lembraram das conjunções? E aí, qual delas vocês marcaram? Então, vejam, para a letra A, as orações estão conectadas pela conjunção nem. E para a letra B, essa conjunção expressa a ideia de adição de negação. Então, vejam lá, não pode ser enganado nem tratado com discrepância. Não pode isso nem aquilo. Então, funciona como uma ideia de adição de duas coisas que não podem ser feitas. Então, só para a gente refletir na estrutura do poema, vejam que a primeira estrofe Com licença, amigos e amigas. Na segunda, o consumidor, companheiros. E na terceira, exige sim, teus direitos. Então, a autora do poema, para se dirigir diretamente ao leitor, fez o uso de vocativos. E da segunda, a pessoa do discurso ao longo das estrofes. Perceba que esse recurso produz efeito de proximidade com o leitor, Como se estivesse em uma conversa. Então, é como se ela se dirigisse ao leitor, com licença, amigos e amigas. E puxasse o papo ali de uma maneira bem informal, que é uma característica marcante Das poesias de Cordel, da literatura de Cordel, o uso de vocativos. E essa proximidade com o leitor por meio da informalidade. Então, nesta aula, nós lemos e interpretamos um poema de Cordel. Identificamos o tema e a finalidade do poema. E compreendemos o que é um poema de Cordel. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.